Outra coisa, além das referências, você pode explorar efeitos diferentes. Mas cuidado com isso aqui, certo? Por exemplo, eu tô achando esse piano muito seco, velho. Tipo, literalmente, eu vou botar um piano, eu vou fazer uma progressão de acordes aqui, não se assustem, eu vou fazer bem simples até pra vocês ficarem de boa. A galera que tá me acompanhando sabe o que eu faço aqui, eu não vou perder tempo, perder tempo não, mas tipo, não vou focar nisso agora, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui, mas eu vou mostrar pra vocês uma parada que pode ser interessante de vocês, tipo, testarem, sabe? Deixa eu botar desse tamanho aqui, fica já mais dinâmico, né? Deixa eu expandir aqui. Show de bola. Pronto. Então, eu vou usar um piano, mas, por exemplo, eu não quero que o piano pareça normal, sabe? Eu quero que o piano pareça um piano muito louco, sabe? Uma coisa diferente. Então, vamos supor, eu vou extravassar, cara, eu vou buscar algo totalmente diferente do que as pessoas vêm fazendo quando elas pensam no conceito de piano. Então, por exemplo, eu vou pegar um piano normal, um grande piano aqui, que é um piano normal, certo? Esse plugin, pra quem não sabe, é o Contact, eu tô usando ele bastante, porque os timbres deles são bem realistas, sabe? E eu uso só os nativos mesmo, eu não tenho nenhuma biblioteca externa, porque eu gosto bastante já da biblioteca que já vem nele, mas enfim. Deixa eu tocar aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu ver se tá no drive certo. Vocês estão ouvindo aí, né, rapaziada? Então, isso é um piano normal. Eu vou, na verdade, eu vou até mudar esse pra um... Esse piano aqui, eu acho que ele é mais legal. É bem parecido, mas... Quer dizer, é parecido o Vigua, né? Mas eu acho que parece um pouco mais distante, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma progressão de acordes rapidinho aqui, galera. Mas a culpa, acho que tá em Si. Vou fazer uma progressão rapidinho aqui. Não vou explicar o que eu tô fazendo, né? Mas enfim. Pronto, beleza. Deixa eu deixar um pouco mais longas essas notas, né? E aí eu venho e... Ctrl L. Show de bola. Então... Vocês estão ouvindo aqui, tipo... Beleza, é um piano normal, né? Beleza. Ah, Monte Cristo, como é que eu faço uma estética diferente? Vamos supor que em todos os pianos da sua música, você use um efeito, por exemplo, um efeito de pedal de guitarra. Vou ficar maluco aqui, vou fazer as coisas malucas. Vocês vão ver. Vamos supor que em todo o piano, você use o Hardcore, por exemplo, que tem vários pedais aí pra vocês explorarem. Então, tipo... Vamos supor, a galera já reconhece, pô... Tem um piano estragado aqui. É fulano, tá ligado? Então, tipo... Isso é uma das coisas que você pode fazer.